E vamos à partida. Quinto páreo, tudo pronto, todas colocadas. Vamos à partida. Kenno, Vasca Martini, Necessity. Atenção, foi dada a partida, partida regular. Stone Chantleide tomou a ponta, vai fugir no dois cobre de vantagem. Por dentro avança, vai avançando o Neblab em segundo. E lá por fora, Fúria da Noite, corre em terceiro, avança por fora, tenta a segunda. Em quarto, Kenno, em quinto vai à tona, Necessity. Em sexto, lá por fora, Padana, na última alocação, Vodka Martini. Entram pela grande curva na ponta, Stone Chantleide com dois e três. Junto a Ser Quintena, corre em segunda, Nidaba. Em terceiro, Fúria da Noite, em quarto, Necessity. Em quinto, por junto a Ser Quintena, Kenno. Em sexto, vai à tona, Vodka Martini, avança por fora, tenta a quinta. Padana em sétimo, pisaram os 700, Stone Chantleide tem a ponta, dois cobre de vantagem. Nidaba em segundo, Fúria da Noite, em terceiro, Nidaba em quarto. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Necessity corre em quarta, Nidaba vai segundo e vai avançando por fora. Quatrocentos do vencedor. Lá por dentro tem vantagem, Stone Chantleide vai avançando. Nidaba por fora, Nidaba avança por fora. E bem aberta, Necessity. Necessity avança por fora, já tomou a terceira, avança por fora. Do jeito que vem, vai lutar pela primeira, se atirando para dentro. Cá por fora, Necessity já tomou a segunda e vai dominando. Cá por fora, vai livrando o cabeça de vantagem, Fúria da Noite. Passou para a segunda, Nidaba em terceiro, na ponta, Necessity. Um corpo, um dilúcio de vantagem, Fúria da Noite. Lá por dentro, Nidaba lutam pela segunda. Firme, Necessity, cruzam a faixa final. Segundo entre Fúria da Noite e Nidaba. Depois, Keno, Stone Chantleide, Vodka Martini. E por último, Padano, o resultado do quinto páreo, que acaba de ser disputado no hipótamo da Gávea. Vitória para a quatro, Necessity.